Nós, cidadãos, precisamos pensar na política como a arte de poder pensar a vida coletiva. Nós temos que pensar na política como meio da gente poder ter a sociedade estruturada, organizada, em favor de todos. A política não está dada para ser em favor de poucos e em detrimento de muitos. Pelo contrário, ela é sempre para ser em favor de todos. A política, do ponto de vista da nossa atividade, e eu me orgulho muito de ter me tornado vereador da minha cidade. Cidade que eu não tive a oportunidade de nascer vereador do Carmo. Eu vim para Fortaleza com 4 anos de idade, mas eu tenho muito orgulho de fato estar nessa cidade há 40 anos. Eu que nasci ali no Tabuleiro do Norte, na região Jaguaribana. E como muitos cearenses, meu pai e minha mãe migrou em busca de vidas melhores. E aqui em Fortaleza, nessa linda cidade despousada, loura despousada do sol, encontramos abrigo, sobrevivência e vida. E eu, aos 38 anos, à época me tornei vereador dessa cidade. Tenho essa marca com muito orgulho, porque não me envergonho de estar na atividade política. Tenho certeza que a política precisa, quando eu fico me lembrando do passado, quando nós, eu que vim da escola pública, e a gente percebia e olhava para os parlamentos, e o que a gente sempre viu foi representado nas casas legislativas, sempre muitos segmentos da sociedade. Mas, na maioria, não estavam aqui os trabalhadores, não estão aqui os negros, ainda não estão aqui os segmentos que carecem de ter voz para se afirmar na construção de uma sociedade. A política permite para que, de maneira democrática, a sociedade se faça presente na vida administrativa de uma cidade, de um Estado e de um país. Eu não tenho dúvida que nós precisamos caminhar para frente, pensando na atividade política como uma atividade necessária para melhorar as vidas das pessoas. E que, se alguns maus políticos dão o exemplo errado, o cidadão precisa dar o exemplo certo. Sabe qual? De não se deixar alheio à política, de não fazer ouvido de mercador, de não dizer que não é comigo, que a política não é comigo. Para concluir, vereador Zé do Carmo, o bom cidadão vai para dentro, para quando chegar na hora de votar, saber por que está votando e em quem está votando. Somente desta maneira a gente vai caminhar melhor na política. Mas eu quero, para concluir, dizer que o processo político atual, o atual processo institucional brasileiro, carece de uma reforma na política. Nós precisamos discutir o problema dos financiamentos das campanhas. A maneira como hoje está organizado, favorece a compra do voto, favorece o poder econômico para eleger parlamentares e ter nos congressos, no congresso, nas assembleias, nas câmaras, bancadas de interesses nada nobre, nada nobre, porque o que deve mover os interesses do bom político são os interesses públicos. Presidente, muito obrigado. Eu queria, nesse meu pinga-fogo, portanto, registrar que a sociedade brasileira clama, clama por uma reforma política. E isso a gente faz construindo uma constituinte popular para propor essa reforma política. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras.